Fala aí galera, beleza? Continuando aqui com vocês em Assassin's Creed 2 e era para eu embarcar com esse maluquinho aqui né, o Lavalp, o raposinho aqui, Tsunetchum, Tchum. É, encontra o Lavalp em Santa Maria, achei que eu ia com ele então, mas tudo bem. Ele vai escalando, velho, que loucura. Nossa, quase me engasguei com a água aqui, meu Deus, morreram antes de gravar o vídeo. Pra onde que esse diabo foi? É, falei que acompanharia ele, mas não sei não, hein. Com minhas dúvidas. O que você está fazendo lá atrás? Eu disse que me mantém. Vai ficar difícil, né cara? Se eu não posso me movimentar, eu vou seguir esse paspalha. Beleza, galera. Vou ver se consigo acompanhar esse puto. Só tô tentando acompanhar ali pelo radar, porque eu já não vejo o cara faz muito tempo. E aí, rapaz, peraí, tenho que acertar a cordinha aqui, senão eu não vou conseguir passar. Aí dá aquele pulo maldito dele pra lá, muito longe de onde eu queria, né. Opa, a cordinha, a cordinha, a cordinha, aí. Tá dando tudo certo por enquanto. Não, não. Aqui estamos. Francesco Di Pazzi está conhecendo a gente dentro da igreja. Como eu lhe entrei? Existem catacombs que corrigem dentro da cidade. Eles vão te levar a um lugar onde você pode estar em uma reunião. Pegue essa caixa de pedaço. Coloque-a, e depois coloque-a. Obrigado por toda a sua ajuda, Volpe. Hum, boa fortuna. Que idiota, né? Eles estão se reunindo no lugar de assassino, velho? Só sei que nada sei. Vamos lá, trocar encanamento do esgoto. A gente aprendeu com o tio Mario. Beleza, vamos lá. Enfio-se nas catacombas de Santa Maria Novela para chegar na reunião dos Templarques. Tá bom. Ih, peraí, peraí. O canal é esse aqui mesmo. Ah, que portão mais bosta, né? Tipo, todo mundo tem que ser bom em escalada. Porque, ó... Na moral, quem que consegue subir desse jeito aqui? Esse Templarque é tudo gordo, tá vendo? Esse lugar é muito efetivo, né? Para fazer reuniões. Minha, nossa. É, realmente... Realmente... A não ser que eles entrem para outro lugar, né? Deixa eu só ver aqui por onde que a gente vai, mano. Caralho. Nossa, pulei sem querer ali, mano. Pô, vou me matar legal também. Não sei como que ele não morreu, né? Fala a verdade. Vou esperar o life aqui porque tá foda. Foda. Achei que ia conseguir já... Oh! Ah! É, não sei se eu tô no mesmo lugar, mas enfim. Não, não. Não tô, não. Ou... Temos uma voltinha estranha. Tá esquisito. Tá, ali é o lugar que eu tenho que pular, né? Mas... Obrigado, mano. Veio. De uma passagemzinha aqui, né? Vou investigar melhor aí se eu não... Posso ir para outro lugar aqui. Tipo... Tempo subir ali. Não dá futuro, não. Vambora, vai. Buraco ali. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, sério, velho. Cacete de agulha, mano. Só que para ele pular na direção que eu... Supostamente quero ali, mas... Não vai. Bom, eu podia ter subido aqui também, né? Meio que eu... Tem que... É. Pegamos aonde que interessava, então tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí... Vou abrir essa parada mesmo. Preste atenção, velho. prestar atenção vai beleza rapaz não achar estranho não ninguém e a long do have to stand here saberio it's so cool what do you want hilário mr patsy is paying us good money to watch the entrance and the dead won't try to murder us i can't wait to go home to elena and tell her how much gold we made tonight eita tem um alavanca mostro ali mas não faço ideia de onde esteja não sei se está aqui eu tenho que seguir aquele baguta Ah, tá. Foi nessa água aqui, não tem, não. Não é fundo essa desgraça? Só que eu ia mergulhar, mas não vai, então. Faz todo molhado de sã. Tá, então vamos... Por esse buraco, esse trem aqui. Ah, mas que merda. É, tô perdido, galera. E ali, né, mano, de alguma forma. Vamos ver. Tá de boa aí, champs. Tem que lembrar da visão de águia também, né? Deixa eu ver se mostra o caminho aqui. Não, mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Där! Eu vou pegar tesouros. Tá de mimi pra subir na bagaça aí, Ezio, tá difícil. Onde que tá o bagulho mesmo, véi? O que tem que ver com essas bandeiras, quer dizer, ali em cima, mas eu não sei como chegar lá ainda. Tá, vou ter que caçar aqui, mano. Bom, na verdade eu acho que eu não vou ter que caçar não, mas deixa eu só ver. É que eu vi que tá ali, só que agora eu tenho que descobrir como chegar lá, né cara? Acho que tem a ver com o bagulho ali e tal. Ah, beleza. Acho que se eu voltar, basicamente, eu vou ter que ir por cima. Boa. Boa. Não consigo voltar pra lá, mano. Ah, dá. Deu, deu. Vamos ver se por aqui dá, né? O... É, não. Por aqui não vai rolar não, galera. Ai, meu Deus do céu. Que raiva. Hum, acho que eu encontrei aqui, galera, no cantinho, um lugar pra gente subir aqui. E daqui eu acho que a gente consegue chegar lá. Deixa eu ver. Beleza, né? Mãs. Vamos investigar aqui primeiro. Aparentemente nada. Puta, que pariu. Eu vou te falar, viu, mano? É muito ruim, cara, quando você passa do ponto, cara, e ele vai embora assim. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá, dessa vez deu um pulo mais contido aqui. Agora vamos lá. Ae, garoto. Tem que apertar só uma vez. Eu sempre esqueço que eu tô segurando, tá aí. Tá aqui, enfim, achei aqui, mano. Pra quem já passou essa parte da época. Mano, pelo amor de Deus. Esse é brother mesmo, hein. Meu Deus. Não tem mais aquele assobiar, não, cara? Quer dizer... Ainda não tem. Vamos ver se vão ver o presunto. A gente já vai lá e... Atapau! Olá, corpo! Assim que você ataca de novo. Saverio! Eu vou voltar com os outros guardas! Tchau! 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 Eu acho que eu vou sair daqui! Tchau! Voltar aqui! Volta aqui, desgraçado! Tem que matar ele, mano! Senão esse maluco vai dar com a língua nos dentes aí! Volta aqui. Aqui, mano. Ah, não. Puts. Boa. Lá, que daí, mano. O bagulho tá tudo desmoronando, cara. A gente tem que vazar daqui, mano. Puts, e agora? Caraca, que massa, velho. Vamos lá. Não, ele vai fechar o bagulho. Que pilantra, mano. Deixe-me alone! Deixe-me alone! Jamais. Caramba, não consigo chegar perto dele. Estou sendo chastado. Deixe-me ele! Ai, que desgraçado, mano. Será que não tinha como pegar ele mesmo? Ou tem? E aí, quem que é o seu próximo? Quem vai atacar? Ah, bem na hora que eu for atacar, você vai atacar. Fica vendo. Vai, mano. Fica com medo, não. Aê, boa. Pra cima. Nossa, vai espetadinha no coração. Esse é mais forte do que parece. Su, não tem mais suficiente de você para curtir. Su, não é ser um tímido. Ah, não. Não, não. Regresa-se. Su, não é ser um tímido. Aê, boa. Bela luta. O Paranaui ali, galera. O Paranaui ali, galera. Patris. Patris, at fili, at spiritus sancti. Descenda, at super vos, at maniad sempre. Grazie, padre. Bernardo. O que é isso? É tudo aqui. Swords. Estaves. Axes. Armour. Bows. Nos homens vão querer for nada. Eu acho que esse gift significa que o Pope consente? Ele deu a bênção para a operação. As long as ninguém é morto. Nós estamos sete para o Duomo no dia, senhora. O bate foi levado, mas não foi fácil. O irmão dele continua mudando. Sim. Nós precisamos estar em mãos para garantir que Giuliano ainda vai sair para a igreja amanhã. O que é, Jacopo? Você acha que eles esperam algo? É impossível. O Medici são tão arrogante ou tão estúpido até mesmo perceber. Talvez um pouco de ambos. Não desistiramos nossos inimigos, Francesco. Ou você já esqueceu como seu filho foi morto? Nós não sofremos essas surpresas nesta vez, Maestro. Você tem o meu trabalho. Muito bem. Eu deveria estar fora. Eu tenho algum outro negócio para atender antes de voltar a Roma. Senhoras e senhores. Amanhã. Um novo sol arraste em Firenze. O pai do entendimento nos guia. O pai do entendimento nos guia. O pai do entendimento nos guia. Eu acho que você está no meio de uma das tomas de Essasins que o tio de Ezio mencionou. Agora que sabemos o caminho, vou ligar as marcas que contém as tomas de Essasin. Temos que pegar os outros cinco então, né? Cheio de baó aqui, que alegria. É, reuniãozinha ali dos caras. Massa, hein? Ganhou até a ponta da Ubisoft Club aí. Eu sei que oético vai voltar a ir e quando. Eu sei que vai ver como francesco vai estar e quando. Hum. Typical of Sixtus, but... ...what the hell are they planning? I couldn't understand the specifics, but it involves the Medici, and it begins tomorrow morning at the Duomo. The Medici will all be there for Sunday service. Along with the rest of Firenze. They're going to do it right in the middle of high mass. But it's also a chance for me to blend with the crowd, get close, and stop this madness. Yes, if they succeed, if we lose Lorenzo and Firenze fall to the party, it will not come to that. I promise. I hope you are right. Well, now we've already got the plans of exploring the Tumbo Stammer to find the Sanctuary. It's going to be on the map? It's easy. It's easy, man. It's cool, right? It's cool, right? It's cool, right? It's cool, right? I thought it would be a bit more difficult to find these things, in fact. Well, now we've got to know the plan of the Templars, guys. It's going to be a bit of us, then. We're going to end with them. But I'm going to be here with another video. I'll be back with you in the next video of Assassin's Creed 2. Bye! Don't forget the like, man. Bye!